Foi! Rua Zé! Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja O PONDE te pega, senta e machuca 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 A Xéreca ela caiu, puta que pariu Assalti todo na piroca, quem olhou também sorriu A Xéreca ela caiu, puta que pariu Saltitano na piroca, quem te viu tá bem sorrindo A xereta é louca aí, puta que pariu Saltitano na piroca, quem olhou tá bem sorrindo Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O DJ Juan, o DJ que a mais deseja O DJ Juan, o DJ que a mais deseja O DJ Juan, o DJ que a mais deseja